E aí rapaziada, firmeza, tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna trazendo mais um vídeo muito top neste primeiro dia do ano de 2021 e esperamos que seja um ano cheio de realizações para todos, que essa vacina possa chegar e está nos imunizando de toda essa peste perniciosa que assola o mundo inteiro. Galera, muito axé para todos, muita força para todos, saúde e vamos juntos que tudo vai dar certo, se Deus quiser. Bom galera, o vídeo de hoje eu vou estar mostrando uma dica super insana para quem gosta de fazer o golpe lá da Caio Perico, ou Caio Perico, como quiser, na verdade é uma dica para a gente estar fazendo as apurações, porque galera, eu tive muita dificuldade para fazer no início, porque não tinha manha ainda das coisas e tal, até que eu consegui fechar o primeiro golpe, eu fiz solo, né, você pode fazer, né, então eu vou mostrar aqui uma dica para quem tem muita dificuldade de estar indo até a ilha, né, e averiguando as coisas na ilha, tá galera? Então é um método super insano, muito fácil, ok? Eu acredito que você só vai precisar mesmo de ter um veículo, um helicóptero comprado, por exemplo, se não me engano, tá? Mas o resto é muito top. Olha só, a apuração do golpe me mandou lá para o aeroporto, então vocês viram que eu estou lá no canto oposto do mapa, eu vou sentar aqui no meu, no meu Cossack, Cossack, né, e olha que aparece ali a opção de colocar quadrado, né, quando a gente centra, é para a gente locomover, né, pelo mapa. Olha só, o valor para mim é 2 mil dólares, tá? Isso para quem já fez o golpe, para quem não fez, o valor é 10 mil dólares para a gente estar navegando, né, e mudando de posição do mapa. Olha a bolinha lá, amarela onde está, lá embaixo no aeroporto, tá? Então, como eu já estou aqui, ó, próximo, tá galera? Olha só, é só clicar, né, para a localidade que eu quero e a gente faz a viagem até as proximidades do ponto aonde a gente precisa ir, ok? Olha só, já estou me aproximando aqui do aeroporto de Los Santos, porque para fazer a averiguação, né, lá da ilha de Caio Perico ou Caio Perico, como queiram aí, né, a gente precisa ir para o aeroporto, tá? Galera, muito top, muito insano, sem riscos, tá, de você morrer toda hora, aquela dificuldade imensa da gente estar entrando lá dentro da ilha, né? Então, eu acredito que seja um erro da Rockstar, eu acho que ela ainda não percebeu isso, mas quando ela perceber, com certeza, ela vai estar retirando isso aí. Bom, eu peguei o meu helicóptero Sparrow, Sparrow, é, porque eu acho que facilita muito para quem faz as missões, as preliminares também do golpe, é um veículo indispensável nesse golpe aqui, tá, galera? Então, se você não tem, adquira. Olha só que eu vou estacionar, ou melhor, aterrissar, bem longe da bolinha marcada, né, da bolinha piscando amarela, porque eu não quero logo, já chegando, ir fazer a preparação, porque a gente vai fazer o que tem que ser feito aqui. Olha só, assim que a gente chega aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir o nosso telefone, prestem atenção, vamos vir aqui, ó, até a nossa secretária, né, a nossa atendente, assistente, olha aqui, vamos clicar na nossa assistente e vamos ligar para ela, tá, galera? E assim que ela receber a chamada, ela vai nos dar de cara a opção de solicitar um helicóptero de luxo, 5 mil dólares, e eu não fecho o menu, eu fico neste menuzinho, tá, galera? E vou até o ponto, a bolinha amarela ali, e deixo o menuzinho aberto, ok? Olha só, vai começar a cutscene da gente estar fazendo a viagem, e olha o menuzinho aberto aí, galera, insanamente, muito bacana. Por isso que eu disse, que eu creio que isso é um erro que passou despercebido aí da nossa madrasta, né, digamos assim, mas eu acredito que daqui para frente, que já vai estar rolando aí para o mundo afora, com certeza ela vai retirar isso aí, ou não, né, ou também, pode ser uma opção que ela deixou aí para a gente estar facilitando um pouco mais isso aqui, ok? Olha só, então tem toda a cutscene da gente chegando no aeroporto, e daqui, né, galera, a gente tinha que pegar uma moto, ou ir a pé, né, nos distanciando aí das câmeras de segurança, que é muito chato de fazer, é bem bacana, né, mas é muito chato de se fazer. Então, olha só, o nosso parceiro Pavel falou alguma coisa, eu espero ele acabar de falar, e solicito aqui o helicóptero, tá, galera, da nossa assistente. Dá uma olhada lá em cima, ele se aproximando, galera, olha lá, olha lá, insano, tá? Então aproveite, tá, galera, porque a gente não sabe, né, até quando isso vai acontecer, que isso vai estar funcionando, né, é muito louco, o, poxa, o golpe inteiro é muito difícil de se fazer, as preparações, essa averiguação, né, que a gente tem que ir até a torre de controle, né, então, é, eu não sei se ela já fez isso de caso pensado, né, mas ainda ninguém tinha descoberto, né, então, tá aí. Olha só, chegou o helicóptero, o nosso objetivo é ir até a torre de controle, né, é o principal ponto para as averiguações do golpe de Caio Perico aqui, né, então eu entro no helicóptero, olha só, eu vou marcar com o X, né, olha só, é muito difícil passar por estes pontos, tá, galera, lógico, tem umas manhas aí para quem faz com moto, né, eu fiz com moto e foi bem mais fácil, mas ainda assim há uma dificuldade, aqui neste ponto é onde fica a torre de controle, é onde a gente tem que hackear algumas coisas, pela primeira vez, né, quem ainda não fez, precisa ir até este ponto, então eu já marquei com o X, né, seleciono ali com o X para a gente estar indo e o nosso piloto vai nos levar com o maior prazer até aquela localidade ali, olha só, um voo panorâmico, né, uma imagem muito top, muito linda de Caio Perico, tá, galera, sem problemas de ser detectado pelas câmeras e tudo mais, olha só que insano, galera, então, tá aí essa dica muito top, tá, galera, é... façam, né, se você tem dificuldade de ir até a torre, né, e não consegue fazer isso de forma normal, né, como todos nós achamos que é para ser feito, mas tá aqui, galera, olha aqui, já estamos em cima da torre, cara, isso é muito bacana, não fomos detectados, né, olha só, é muito bacana, né, é uma facilidade a mais, como eu disse, não sei se isso já estava no histórico da Rockstar de deixar isso aí, né, e... enfim, aqui a gente salta de paraquedas, obviamente, abra, senão a gente morre, né, e aqui, galera, eu já estou no pé da torre, cara, é sensacional, sem passar por estresse, sem ter toda hora aquelas cutscene mais tosca da gente sendo pego pelos capangas e seguranças aí, é... do Caio, né, então, enfim, olha só, a gente só tem que tomar cuidado com as câmeras, né, para não estar pegando a gente, né, mas assim que a câmera virar, a gente já pode entrar, ok, aqui dentro da torre, né, olha só, e vou mostrar também, para quem não sabe, né, galera, que nem sempre você precisa ir lá em cima na torre para estar hackeando as coisas, só a primeira vez você é obrigatório aí, né, fazer o hack lá dos transmissores, tá, mas a partir da segunda vez que você vá fazer isso aqui, não precisa mais, é, basta você se aproximar um pouco da torre, não precisa ser tanto igual eu estou aqui, tá, abre o telefone, vem aqui no aplicativo aqui, tá, galera, e olha só que a gente já tem, é, é, para a gente estar averiguando através das câmeras de segurança, tá, isso tem que ser feito, né, e para quem tem dificuldade de estar indo até a torre, basta você se aproximar um pouco da torre, que o sinal já fica para a gente no telefone, presta atenção nessa dica para quem não sabia, tá, galera, porque é muito mais fácil, sem necessidade de ir até a torre, digo, tá, a primeira vez que você está fazendo o golpe, é obrigatório que você vá até a torre, a partir das segundas e próximas averiguações, não precisa mais ir até a torre, ok, olha só, para voltar, tá, galera, fez tudo que tem que ser feito, né, viu as câmeras, para voltar para o aeroporto, não precisa, é, pegar um veículo, nada disso, basta a gente ser pego, né, por um dos, dos seguranças aí, é, do Caio, né, e aí a gente tem a cutscene e a gente já está de volta, né, no aeroporto aqui, né, de Caio Perico, ok, olha só, então, é, não adianta, tá, galera, a gente querer ligar para a nossa assistente daqui, porque quando a gente liga, é, só dá o sinal de ocupado, é porque não funciona dentro da, dentro, é, do perímetro aqui da, da ilha de Caio Perico, ok, então, é só chegar próximo ali do avião, né, a gente coloca setinha da direita para estar voltando para o aeroporto, né, a gente já completou a nossa averiguação, só estou mostrando e dando uma demonstração, que pode ser feito dessa forma, tá, e aí a gente ganha um RPzinho ali, né, tranquilo, é, assim que a gente pousar no aeroporto, ok, tá aí, ó, galera, simples e muito fácil, tá, olha aí, apuração concluída, tá, galera, é muito top, aproveite, porque a gente não sabe até quando, é, a Rockstar vai deixar isso aí, ok, espero que vocês tenham gostado, like no vídeo, para vocês estarem nos ajudando a divulgar o canal, cada vez mais por este mundão lá fora, tá, galera, e muita força, saúde, paz, para todos vocês e todos da família, que tenhamos aí um 2021 cheio de harmonias e muito amor, galera, o que precisamos mais, é, nesse próximo ano, e a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês, obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada, valeu demais, galera, tamo junto! E aí